E aí galera que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Keylor Vlogs, para quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, não esquece que estamos rumo a 10 mil inscritos, peço que se inscreva Deixa aquele like que ajuda bastante no crescimento e me ajuda a bater essa meta que estou precisando bastante E conto com você, visualizou o vídeo, deixou aquele like, se inscreveu Então se embora para o vídeo de hoje que deve ser muito da hora E o vídeo de hoje meus amigos, vou agir a comida de 20 reais, a comida de rua popular que aquece o brasileiro no inverno Nós sabemos muito bem que no inverno precisamos daquela comida bem aquecida, aquele prato bem quente Para manter aquela temperatura boa no nosso corpo e encarar o inverno Então se é mais de longa, se embora para o vídeo novamente que deve ser muito da hora Lembrando galera que o canal original aqui na descrição Real fun Inverno carioca For fun As temperaturas quando ficam abaixo de 24 graus É quando o carioca tem a oportunidade de tirar o seu casaco do armário Cheio de fungo Cheio de fungo E as botas e as galochas dos armários Eu estou com frio e estou com vontade de me esquentar Eu não quero me esquentar só com o casal que eu estou usando Mas sim com caldos de sustância Caldo de sustância Vambora conferir os pratos mais populares no inverno Olha que comida bem feita Nossa No episódio de hoje eu vou compartilhar com vocês aí de duas opções Para vocês se esquentar nesse inverno rigoroso De 18 graus que é a mínima que faz o Rio de Janeiro 18 graus É a expectativa É frio De um lado Katsu Que é onde está aqui agora no bairro do Horto Katsu parece de Japão ou chinês Katsu Bem aqui ao lado dos estúdios Globo Onde eles gravam aqui RJTV Primeira edição, Segunda edição E talvez o Jornal Nacional Eles não estão aqui para falar sobre isso E sim Para apresentar uma opção de De lamen, de ramen Que é um caldo com bastante sustância E do outro lado Sustância Sopa dois irmãos Sopa dois irmãos Dois irmãos ou dois irmãos? Dois irmãos Que cara, é um lugar que eu tenho um carinho muito grande É onde tem aqueles panelões gigantes Com vários tipos de caldo É um caldo Para quem está na correria Passando ali pelo bairro do Botafogo Seja saindo do trabalho ou indo para casa Adoro sopa, adoro sopa Um momento de muita alegria Cara, está um ventinho frio agora Porque a gente está do lado da Floresta da Tijuca E ao lado do Jardim Botânico Então onde tem bastante verde Tem bastante frio E sei lá cara Eu acho que O inverno no Rio Seja de 18, 19 Até 22 graus Quando bate esse ventinho Que é o que está batendo agora Bate um vento no quimbo Realmente a umidade Você fica com frio Então é isso Sejam bem-vindos Vamos nos esquentar Bora Comenta aí família Vocês gostam de verão ou de inverno Eu vou mais do verão O verão aqui em Moçambique Traz muitas 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 Vou dizer o que Muitas Muitas oportunidades de negócios Tem muitos negócios que andam bem no verão Todo mundo tem um hobby Tem um trabalhozinho no verão É quanto que no inverno A tendência é das pessoas ficarem em casa No quarto trancado Assistir filme Trabalhar Meio que As pessoas ficam meio desmoralizadas Assim Inverno tem a tendência Esse lado aí Que eu não gosto bastante É quanto que no verão As pessoas são muito alegres Saem para se divertir Trabalhar à vontade Comenta aí Qual é a sua A sua estação favorita É verão ou inverno? Esse lagarto aqui Está quentinho Agasalhadinho Mas o lagartão aqui Está com frio E está pronto para se esquentar Com os caldos do Rio Partiu Partiu Está de short ali Agora se esquentar Bora Agora sim Chegou o grande momento Deu verdadeiramente Me aquecer Com esses caldos aqui Maravilhosos Estou aqui com o chefe Igor Prazer Obrigado irmão Valeu por estar recebendo a gente aqui Conta aí Sobre os ingredientes A receita por trás Esses caldos Maravilhosos Está aromático Irmão É Esse daqui é o nosso clássico da casa Ele é o miso ramen É a nossa base de miso De xilin Ó Bem recheado Temperos Vários ingredientes Vamos lá Cua Corpo Camba Coca Correde Correde Ok Correde Correde Ok Cua do ramen day. A gente tem aqui com curry vermelho, a gente tem ovos salteados, ovos, os rabanete, cebolinha, coenho, cebolinha, toda quarta-feira, toda quarta-feira do mês a gente tem sempre o ramen day, né? O especial. Então a gente tem no mês o mesmo ramen, todas as quartas-feiras. É bom ir nesses dias que tem a promoção. Maneiro. E cara, principalmente agora, nesse inverno rigoroso de Rio de Janeiro, de 23 graus. Cara, pra você, o que é frio no Rio de Janeiro? Passou de 22 e já tá frio. É isso. Hora de me aquecer e trabalhar as mandilas. Tamo junto, irmão. Obrigado. Obrigado, bro. Obrigado. É isso aí, com a trilha de The Police do Dudu, da Dada. Vamos começar aqui. Olha, até tem uma colher especial ali. Isso já aqui, provando aqui o caldo. Prato bem grande e recheado, hein? Bastante rico. O lagarto já tá esquentando. O lagarto já tá prestes a tirar o casaco, eu ia falar cardápio. Cara, pimentadinho, gostoso. Cogumelo. Vejo que muitos brasileiros gostam de pimenta, hein? Caramba, cara. Que delícia. Copa longa, pode ver que tá bem macio. Quanto é que custa um prato disso? E quer saber? Deixem nos comentários. Bruno Katz aí, amigo, chefe aqui, fundador aqui do Caldo Sul. Vocês gostam desses caldos? É dobro, hein? Ó, tem uma massa espargueta ali. No frio que tá fazendo no Rio de Janeiro. Um caldo desse, te resolve, com certeza. Cai que nem uma loba. Uhum. Bom, pra quem não sabe, ramen, cara, é um caldo. Ramen. Na China, se popularizou muito no Japão. Ah, por isso que eu vi aquele nome ali, eu disse a chinesa, japonesa. É um caldo, uma sopa, um macarrão. Ah, geralmente é na versão vegetariana, ou tem com proteína, com a palombo, ah, ou qualquer outro tipo de proteína. Sempre tem também uns vegetais pra acompanhar. Uhum. Cebolinha, trô de feijão. Deve ser top, é nutritivo, hein? Tá delicioso, apimentadinho. Que delícia. Vou provar o ovo aqui agora, ó. É, leva o ovo. Aí, chama. Ó, mole. Ovo meio que mesmo mal passado, assim. 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 Comer com dois palites. Bem diferente, hein? Não sei se eu consigo os dois palites ali. Meio difícil. Que é a alga marinha. Traz um toque, um saborzinho de mar. Cara, tá uma delícia. Confortante. Aquele abracinho gostoso. E o Guilhermo, ó, tá dominando os palites. A ideia é essa. Você vai alternando aqui, ah, rachir com a colher. É pra agulhar, né? Vai tomar aquele molde, né? Vai encalando aqui, pra sentir toda a potência do caldo. Sendo canhoto ou destro, procura ter uma certa habilidade pra você manusear aqui esses dois acessórios. colher na mão direita, onde você pode introduzir aqui o caldo. Tem regra, hein? Pra comer. Com a sua outra mão, rachir pra pegar os alimentos. Na mão esquerda. Incrível. Aromático. Vamos agora provar o especial, que é com curry vermelho e polvo. Valeu, Brunão. Esculachou na receita. Uhum. Tem aqui rabanete também. Tem rabanete. E é isso. Bora brincar. É isso. Provar aqui agora o especial. Uhum. Curry vermelho com polvo. Uhum. Provar o caldo primeiro. Hum. Caramba. A banda da cabeça deve ser muito bom, hein? Pô, caldo delícia. Comenta aí. porque você já comeu um desses caldos. Tá na hora de tirar o casaco. É, já tá quente, hein? Bora provar aqui o polvo. Tá funcionando. Tá funcionando, com certeza. Dora, o polvo tá macio. Polvo. Mando. Uhum. Incrível, cara. Rezeita fantástica, carne vermelha com polvo. Uhum. Uhum. Carne vermelha. Tá bem apimentado. Bem legal. Ó. Mexendo com os pauzinhos ali. Macarrão, a base bem parecida. na verdade, o macarrão é igual. É, pelo menos que esses pratos devem sempre levar macarrão. Hum. Cara, é legal que esses verdinhos aqui, coentro, cebolinha, traz um frescor. com os frio no Rio de Janeiro, pra que a gente possa tomar esses caldos, mas, cara, na real, eu tenho um chão de tomar caldo, seja no frio ou no calor, eu acho que cai muito bem em qualquer tipo de temperatura. mas, com certeza, com frio combina mais. Combina mais. Com frio combina mais. Concordo. Brasilia é um país que tem muitos, muitos pratos típicos, né? Cada estado, ó. Eu acredito que cada estado brasileiro tem seus caldos favoritos, especiais únicos, assim dizendo. Ah, únicos. Queria dizer. A gente não combina com o homem, né? A rafa. A gente tem que ir com aqueles que costumam de comer na Ásia. A gente nunca foi no Japão, mas eu tive a oportunidade de ir embora. Comer em vários lugares aí da Ásia. Como é em São Paulo, né? São Paulo também, exatamente. partiu para outro lugar. Família, não se esquece de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal, que ajuda bastante. Ó, Cristo Redentor. Eu acho que todo mundo conhece aquela estátua, aquele monumento de Cristo Redentor. Sopa dos Irmãos. Sopa dos Irmãos. Olha que savista linda. Boa. Rio de Janeiro é bonito, família. O Pão de Açúcar, que é uma das atrações turísticas mais visitadas que tem no Rio de Janeiro. É, Pão de Açúcar. O Bundinho. O meu primeiro contato com o Sopa dos Irmãos foi há bastante tempo, onde eles tinham o endereço ali na Nelson Mandela. do lado do metrô da estação de Botafogo. Eis que eles mudaram para cá, estão com um trailer lindíssimo. Nelson Mandela foi um dos líderes importantes da África, da nossa vizinha africana. só a canjica. Estão servindo agora refeições. Risoto de camarão. Picadinho de carne. Espaguete ao alho e óleo. Nossa. A pauta é sobre sopas e caldos. Nomes bem diferentes. Vamos trabalhar aí no Mocotó, na canjinha de galinha. Já ouvi falar desse prato. E na canjica. Canjica também. Muitos anos atrás, mas agora, no novo endereço, numa nova modalidade. Sejam bem-vindos. Sopa dos Irmãos. E tá lindão, cara. Um trailer lindo, gigante. São vários colaboradores. E é isso. Clima perfeito pra arrebentar um caldo. Vamos arrebentar. Ah, arroz. A arte de cozinhar. A arte de cozinhar. Cozinhar é uma arte pra mim. Eu acho que não é pra qualquer um, não, hein? Olha. De jeito que guarda as panelas, é bem diferente, hein? Já pedi aqui a minha sopa, pedi a canjinha de galinha. Cara, maneiro. Canjinha de galinha. Se você quer que finalize com alho torrado e cebolinha, óbvio que eu pedi a canjinha de galinha com muito pedaço de frango, batata, cenoura e... muito bem temperado, hein? Hum, hum. Muito bem temperado. É. Pra ver muitos temperos. São dois tamanhos, pequenos, médio, grande. Não pode botar aquele momentáculo de pimentinha, pimenta feita na casa. Carualho traz uma crocância, traz um salgatinho, um verdinho traz um frescor, que ele era um especialista em comidas, hein? Despedação de carne bizarra. Caralho, bizarro. Cara, o mocotó, que o amigo aqui do lado também está comendo lindo. Já tive a oportunidade de comer aqui também o estrogonofe, que o estrogonofe com batata palha também é algo... Estrogonofe. Na verdade, aqui tudo é bom. E os caldos no salgado... Nome bem bonito, estrogonofe. Salgado no preço e no paladar. Caraca, na praia de Botafogo, inacreditável. Muita cenoura, muita batata, muito arroz. Você vê de galinha, olha. No inverno combina muito. Dá pra ficar esfriado, tá resfriado, tá gripado. Esse aqui é o famoso levanta de fundo. É. Bem bonito, olha. E serve num pratinho bem, bem... Diferido, assim. Um dia de vinte horas. Tigelão. Soja de frango de início é o fim. Não parece comida de rua, família. Essa comida parece de casa, feita com aquele carinho. É isso que eu, às vezes, aqui é uma família que... Ficamos bem diferentes. Fica... É questão bem diferente. Comida de rua, É meio que as pessoas dizem que Ah, eu prefiro comida de casa que eu preparo sozinho. Mas, ó. No Brasil, mano. Se eu morar no Brasil, mesmo dia, eu vou comer à vontade. Porque é uma comida feita com amor. É uma comida feita com... com classe. Nossa. Que temperos. Com os especiais, hein. Com pessoas que têm arte na cozinha. Olha isso. Prato bem recheado. O lugar também é bem bonito. Limpo. Top demais. Guaravita. Impressionado com a quantidade de frango. Uhum. São essas qualidades que te fazem voltar no lugar, tipo... Uma refeição em forma de... refeição líquida. Uhum. E facilmente atrai mais clientes, porque, ó. Comeu no lugar, com certeza vai ir, gostou, vai recomendar para outra pessoa. Tipo, ó. Tem um lugar assim, x, x. Só para dos irmãos. É incrível. Já comi lá um dia, vai lá, é. É assim, ó. O cara apanha mais clientes. Se for para fazer, faça bem feito. E os brasileiros, ó. São especialistas em fazer bem feito. Primeiro dia não levante. Uhum. É isso aí. A canjica, estamos no mês de julho, inverno, comida típica de festa junina, e pique, baldada, de canjica. Será que já acabou a festa junina? Come aqui direto, meu camarada. Dizem que tu dorme isso, hein? De julho. Então tu come direto. Qual o teu nome? Jonas. Jonas. Segurança aqui da sopa. Uhum. O que você mais gosta de comer, o que você mais gosta de comer, irmão? Mocotó. Não deixei nem... Não deixei nem ele responder. Tem cara que gosta de mocotó. Maneiro, irmão. Maneiro, satisfação. Pode faltar aquele momento... Canela. Uhum. Bem branco, sim. Um oferecimento canela na canjica do lagarto. É feito do que, mocotó? Segurança do Jonas. É Jonas? Jonas. Jonas. Pode vir que você vai estar bem assegurado. Não vai acontecer nada aqui. Se acontecer... Aconteceu com quem provocou o problema. Exato. O Jonas vai resolver. Hum. Canjica tá legal. Não é muito espesso. Parece que é leite do coco, esse prato. Tá na pegada mais líquida, mas tá bem gostosa, não tá muito doce. Uhum. Hum. Pediu uma baldada para você ir daqui rolando. Com certeza. Depois de tantos pratos, bem quentinhos, para aquecer o seu inverno. Tá muito boa, cara. Aí, mocotó, vacatolada daqui também é sucesso. E o estrago amante com a batata paga. Ah, isso aqui é o Jonas, lindão. Faz a segurança aqui da sopa dos irmãos. Além de vacatolada, mocotó, tem feijoada hoje, alasanha. Feijoada, adoro feijoada. Braba. É um dos meus pratos favoritos, feijoada. Gigante, gigante. Se eu for a te visitar aí na sua casa no Brasil, quando eu vier pra ir, ó, prepara a feijoada aqui, ó. Uma satisfação, vou estar satisfeito. E o amigo da farmácia tá te devendo dinheiro, tá querendo pagar de quatro em quatro. Quatro e cinquenta centavos, vamos lá. Vai planar no grupo. Já falei já. Então ele acha que vai passar batida. Não vai passar nada. Ó, e os amigos, ó, ó. Ó lá, os amigos, ó. Aí, aí. Tu é lindo. Tem aquele lugar a vapor que saiu a fumaça ali. Muito bom, muito bom. Curta, compartilha, comente o que que achou, qual é o seu caldo favorito. Qual a sua cidade aí no Brasil. É isso, galera. O vídeo terminou por aqui. Espero que tenham gostado. Comenta aí qual é o seu caldo favorito. Qual é a sua comida popular que te aquece nesse inverno de rua aí no Brasil. Então, sem mais de longa, família, deixa aquele like, se inscreve. E, ó, eu gostei, gostei bastante desses pratos, desses caldos. É muito, muito top. E, com certeza, deixa aquele clima top de inverno. Ó, te aquece o corpo ali. você já sai ali com aquela animação pronto pra enfrentar o dia, pronto pra ir atrás dos teus objetivos. É muito, é muito bom. Comenta aí qual é o seu prato favorito, qual é o seu estado, qual é o caldo que você sempre toma aí no seu dia a dia que gosta mais. É isso.